Se esse pocket aqui conseguir rodar Fortnite, eu jogo fora meu iPhone, mano. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, Fortnite. Bom, lembrando que o Fortnite não tá disponível oficialmente na Play Store. Você tem que baixar ele pelo site da Epic Games. Tá baixando aqui. Baixou. Bora lá. Clica em instalar. Ah, dispositivo não suportado.